M.C. Tato Jacareí, faça muito barulho! M.C. Tato! Boa boa família! Rapaziada, nossa música tá quase chegando no Top 100 do Spotify Brasil e quem souber pode cantar bem alto! Com vocês, Pedro Sampaio e eu em Sitaco! Na meia noite, ela não liga pra nada Liga pras suas amigas pra parte de bailar Ela se arruma no espelho Sabe que vai me sujeitar nem passar batom Tá louca! Tá louca! E se eu me engoio na cara Ela fala que eu não valho na liga É joia rara de se ver Se ela mece comigo na rua Somos só amigos e não se digam Pai É joia rara de se ver Hoje Vou te pegar escondido E pra acabar comigo A noite faz o que eu mandar Um, dois, cheiro pra do chão Eu tô com sorte Vou te pegar escondido E pra acabar comigo A noite faz o que eu mandar Senta, senta, senta Deixa voar Que bom que eu te encontrei Aqui no adoro sapatê Pensa um pouco mais Olhando pra mim Não vale Você fica até mais tarde Seu olhar não me engana Depois do baile Querendo a maldade No privado me arranha Tá louca! Tá louca! E se eu me engoio na cara Ela fala que eu não valho na liga É joia rara de se ver Ela mexe comigo na rua Só um só amigo e não se digam Um, dois, cheiro pra do chão Vou te pegar escondido E pra acabar comigo A noite faz o que eu mandar Hoje Vou te pegar escondido E pra acabar comigo A noite faz o que eu mandar Senta, senta, senta Sem parar Eu canto Boa! Boa! Seu pai do pai! Boa!